Tudo pronto, aí! Muito bem, Maggie, se isso der certo, teremos uma chance de recuperar o Steel. E você está pronto? Não, pronto! Muito bem, vamos lá! Eu peguei! Legal, que longe! Peter, deu certo, nós encontramos o portal pro outro lado! Peter, mas o que está fazendo aí em cima? Nós vamos pegar aqueles terroristas, agora olha esse lance! Não! Oh, Stewie, Stewie, se puder me ouvir, venha para o bumbum da Maggie! Você ficou louca de vez? Ei, Lois, prepare-se para rir, prepare-se para rir! Devo ter pegado a curva errada em Albuquerque! Ah, eu não aguento mais isso! Se o Stewie não encontrar a saída pelo bumbum da Maggie, nós vamos ter que entrar no outro reino e tirá-lo de lá! Lois, eu falei que não era seguro! Vou te falar o que não é seguro, sair pra caçar com o Dick Cheney! Então, todos prontos pra caçar? Ah, 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 ah! Desculpe, pensei que era um veado!